Então, bom dia, o regresso da Cor do Dinheiro com o início da semana e edição do dia 19 de Abril do ano da Graça de 2021. Vamos então à edição de hoje. Não sem antes lembrar duas coisas. Esta semana vamos ter tudo aquilo que é habitual no canal da Cor do Dinheiro, a começar pelo Think Tank amanhã, além dos programas diários, e também o Mel Talks que está de regresso e vai ter lugar na quinta-feira. Ora, antes de irmos também à edição de hoje, quero lembrar, como faço sempre, que este canal tem uma parceria com a Prozes e, portanto, quando você fizer compras no site, tem um desconto de 10% se, no checkout, utilizar o cupão CAMILO, fora aquelas promoções semanais que a gente divulga aqui. Feito este disclosure comercial, vamos então ao programa de hoje. Então, começamos, como é natural, pelo período antes de ordem do dia. E para dizer o quê? Registar, começar pelo sucesso no processo de vacinação em curso, no programa de vacinação. E aqui queria realçar aquilo que aconteceu, quando digo sucesso, digo aquilo que aconteceu no fim de semana. Ou seja, no fim de semana, neste fim de semana que passou, nós registámos um sucesso brutal, que foi 183 mil vacinações. É óbvio que foi de grupos prioritários ainda, nomeadamente de professores e por aí adiante. Foi mais fácil organizar aquilo, mas isto mostra duas coisas. Quando você tem gente competente, era uma análise que eu tinha deixado lá mais para a frente, mas vamos tratar disto já. O que eu acho que é de realçar, e como você sabe, eu sou muito crítico em relação àquilo que tem sido feito na saúde, mas de cada vez que há um sucesso, porque isto aqui, a vontade não é dizer mal de nada, é registar aquilo que corre bem e aquilo que corre mal, e quando falamos das coisas que correm mal, a preocupação é explicar o que é que pode ser feito para ultrapassar um problema, ou seja, porque as coisas corram bem. Durante muito tempo, você ouviu-me aqui dizer que havia erros grosseiros no processo de vacinação. Ora, o principal erro e o mais grosseiro foi terem escolhido um coordenador da Task Force que era um comissário político. Aliás, não era um comissário político, era um comissário da extrema esquerda. E, portanto, ele vomitava ideologia de cada vez que abria a boca para falar de vacinas. E, portanto, quando você se põe a fazer campanha eleitoral num processo técnico, alguma coisa tem de correr mal. E correu mal, não é? Durante algumas semanas, para não dizer mesmo meses, a única coisa que a gente ouvia falar é de ideologia, menos de vacinação. Ora, no dia em que este senhor foi posto na rua, não é? O que é que aconteceu? Porque, de facto, aquilo não foi de missão coisa nenhuma, foi mesmo empurrado para sair do lugar. O que é que sucedeu? Meteu-se lá uma pessoa competente, chamada Henrique Goiva e Melo, que é vice-almirante da Marinha. Ora, o que é que sucedeu? Automaticamente, as coisas deram um salto para o melhor. Olhe, preparação, programação e implementação. São estes, PPI, que eram necessários logo desde o início. E, como você percebeu, o anterior coordenador da Task Force não percebia nada daquilo, eu não sei de ideologia. Ora, chegou este senhor. E eu quero recordar uma coisa. Até por formação minha, de casa, de miúdo, como eu já disse aqui várias vezes, de relação de interesses, o meu pai era militar. E o que é que aconteceu? Os militares já há duas coisas que sabem fazer. É planear e logística. Ora, que era exatamente aquilo que o anterior não sabia fazer. Olha, o sucesso está aí. Num fim de semana, garantir 183 mil vacinados, num país desorganizado e mal preparado, é obra. E, portanto, só há uma coisa que posso perguntar aqui. Porquê é que o governo não escolheu, logo do início, o Gouveia e Melo? É muito simples. Porque não tinha interesse nenhum em que chatear a gente do seu lado mais esquerdo. Aguardar a PCP, a Bloco de Esquerda, aquela facção mais esquerda do PS. Ora, deu bota. Portanto, segunda questão, olha, palmas para o trabalho do vice-almirante Gouveia e Melo. Mas, suspeito eu que com o número de vacinas disponíveis a crescer, que é o que vai acontecer durante o resto de abril, é o que vai acontecer em maio, se as coisas não correrem mal, a única coisa que nós podemos dizer é expect more of this. Ou seja, vamos de certeza ter mais sucessos como este. Haveremos de estar aqui para falar sobre isso. No fim de semana, eu já estava um bocado atento para isto, porque na semana passada houve uma deputada do Bloco de Esquerda que se demitiu, resignou. Bom, o Correio da Manhã, no fim de semana, veio-nos explicar que, ah, porquê? Porque parece que a senhora deu uma morada falsa, aliás, como você sabe, é uma coisa muito useira e vezeira entre os deputados. E, como você sabe, também já foram denunciados alguns casos sérios e feios de deputados que falsearam a sua morada para receber mais. Eu não tinha ideia de quanto é que podia representar isso. Ora, no fim de semana, estava a ver o Correio da Manhã, e o Correio da Manhã veio-nos dizer que as moradas falsas podem valer até, até mais 2 mil euros por mês aos deputados. Eu não fazia ideia disto, mas agora começo a perceber o incentivo que é estarem a recorrer ao expediente de dar morada falsa para receber mais ajudas por parte do Parlamento. Ora, se calhar devia-se pedirmos fazer uma sugestão ao Parlamento, que é diminuir o montante que é pago a título deste subsídio e aumentar qualquer outra coisa, porque senão isto vai continuar a servir de incentivo para que os deputados falseiem as moradas. Digo eu. Ponto seguinte, desconfinamento. Como você sabe, hoje entramos numa nova fase. E esta nova fase é uma fase importante e é uma fase que tem peso, se for, para já nos conselhos, já vamos a isso, que vão desconfinar. Vão para a terceira fase. E por outro lado, desde que isso seja bem feito, então o que é que vai reabrir hoje? Ensino secundário e superior, restaurantes, cinemas e teatros, comércios, centros comerciais e futebol de formação. É uma boa notícia, mas é bom que nós saibamos merecer isto, não é? Que é para não estarmos avanços e recuos. E porquê é que trago isto hoje? Olha, por causa daquilo que aconteceu no fim de semana, em que quando foi anunciado que há alguns conselhos, há 10 conselhos que não avançam, entre eles estão conselhos que ficam no que estão, onde estão, e há conselhos que recuam. Ora, nos conselhos onde as coisas vão recuar, ou seja, vai-se voltar atrás, foi um sururu, não é? Porque ninguém quer ficar para trás. E não é apenas porque no conselho em causa, este ou aquele, e é irrelevante agora aqui utilizar nomes, já vamos àquela reação mais feia, do fim de semana, qual é o ponto fundamental aqui? É que não é apenas porque os presentes de Câmara estão preocupados com a atividade económica na região. É óbvio que isto nos preocupa, mas, sobretudo, porque nós temos eleições autárquicas daqui a uns meses. Ora, isto cala fundo naquilo que são as ambições dos autarcas. Então, onde é que, o que é que eu queria destacar aqui pela negativa? Aquilo que se passou em Portimão. Portimão é um conselho pelo número de contágios e pelos indicadores utilizados pelo governo, vai voltar atrás, ou seja, vai dar um passo atrás. Ora, como é bom de ver, isto não agradou às forças que dirigem o conselho, nomeadamente à Presidente da Câmara, Isilda Gomes. Então, o que é que fez a senhora Isilda Gomes? Veio dizer que, isto é SIC, atenção, SIC, é mesmo citado, face à situação atual em Portimão, o castigo imposto com o retrocesso no confinamento é injusto, incompreensível, inaceitável e revoltante. Atenção a isto, não aceito esta medida, estou revoltada. mas, a terminar a sua intervenção, a doutora Isilda Gomes foi muito mais longe. Diz que, caso o governo não assuma as suas responsabilidades e não cumpra o caderno reivindicado pelo município, irá, entre aspas, tirar as devidas ilações e tomar posições. SIC, ainda, citação, há várias situações a ponderar e não posso dizer mais nada. Estou na luta por Portimão e acredito que o governo vai cumprir. Ora, isto são termos inaceitáveis por parte da Presidente da Câmara Municipal de Portimão. E são inaceitáveis porquê? Porque se isto tivesse resultado de onde é que está o vento, deixa-me lá tramar este conselho ou aquele conselho, eu aceitaria. O que está por trás do avanço, recuo ou então estabilização são critérios técnicos e se estes critérios estão verificados, é para cumprir e para cumprir é para todos. Qual é o problema aqui? A doutora Isilda Gomes é militante do Partido Socialista, faz parte órgãos do Partido Socialista e é vice-presidente da Associação Nacional de Municípios pelo PS. A doutora Isilda Gomes é um peso pesado na zona de Portimão e, portanto, achou que podia vir escolher o seu peso, não é o peso físico, obviamente, estou aqui a dizer, é o seu peso político, para vir fazer ameaças ao governo. Em primeiro lugar, o doutor António Costa tem um que merece porque apoia pessoas destas, não é? Em segundo lugar, é assim, eu quero lá saber se ela está aqui a ameaçar, a fazer ameaças esveladas de atenção, eu estou na luta por Portimão pelo Partido Socialista. Está a ver aqui a sugestão, não é? Pá, vejam lá, se me chateia, eu ainda posso fazer outra coisa qualquer. Isto é deplorável. E eu, apesar de tudo, acho que a reação do Sr. Primeiro Ministro no fim de semana, que não se referiu claramente a ela, mas falou das questões dos critérios de avanço, recuo ou estabilização, esteve muito bem, porque diz que a lei é para cumprir. Agora, eu espero que o doutor António Costa não faça aquilo que às vezes faz, que é, diz uma coisa em público, mas em privado, pois é ligeira isto e aquilo. Cá estaremos para ver. Uma coisa é certa. Já agora, não, eu amanhã voltarei ao assunto, porque há aqui um aspecto que gostava de realçar. Bem, vamos então ao assunto principal. Como você, desculpe lá aqui este barulho traseiro, de facto, podia-se estar a fazer aqui um bocadinho mais para a frente, mas pronto, também não posso estar aqui a condicionar a atividade das pessoas. Vamos lá a um assunto que eu tratei aqui na semana passada. E eu não vi, sinceramente, não vi nenhum órgão de comunicação social tratar quando nós falámos do som. O que mostra que deslua-se como ou há muita coisa, há muita gente distraída ou há muita gente condicionada pelo poder que o PS tem na comunicação social. E porquê que eu digo isto? Vou-lhe explicar com algum detalhe. Na semana passada disse aqui que o governo tinha sido entalado por Bruxelas e disse aqui que o governo tinha sido pressionado por Bruxelas a mexer no plano de recuperação e resiliência no PRR. E porquê que isso aconteceu? Porque como você já percebeu, o governo vai utilizar uma boa parte da bazuca para aquilo que são as suas jogadinhas eleitorais. Popularidade, lobbies e depois também a nível autárquico. Qual é o artifício mais fácil de utilizar para poder jogar com as verbas do ponto de vista eleitoral? É muito simples. Estradas, vias de comunicação, que é aquilo que qualquer governo gosta de fazer para gastar dinheiro. Até porque satisfaz duas coisas. Primeiro, interesses locais. Segundo, interesses da população em geral. E em terceiro, os interesses de alguns lobbies. Como você sabe, na construção de estradas e outras coisas, há muitos lobbies. O que é que aconteceu? Bruxelas não gostou. E veio avisar, não, vocês não vão gastar este dinheiro nas vias de comunicação, vão gastar noutras coisas, nomeadamente nas empresas. O que é que sucedeu? O governo conseguiu abafar isto muito diligentemente e o que vem dizer no fim de semana e no final da semana passada foi, bom, o que se passa aqui é que nós vamos manter um investimento nas estradas, mas vamos financiá-lo de outra maneira e vamos deixar o dinheiro da bazuca para outras coisas. Bom, não é vamos deixar nada. Aqui não há vontade nenhuma de governo. O governo foi entalado por Bruxelas. E eu gostava de recuar aqui umas décadas para dizer o seguinte. Aqui há umas décadas, nos anos 90 e no princípio deste século, havia muito bons correspondentes em Bruxelas. E correspondentes que diziam e relatavam aquilo que efetivamente se passava. hoje em dia dá a sensação que uma parte da comunicação social engole aquilo que o governo nos transmite. Porque senão esta questão do plano de recuperação e resiliência teria sido devidamente investigado e esta matéria teria sido dada com o devido cuidado a explicar que o governo foi entalado na questão das estradas. Agora a pergunta que tenho para fazer é você acha que o país está assim tão pouco endividado para o governo reservar um investimento nas estradas com dinheiro dos empréstimos? Fica esta a pergunta. Bom, ainda por falar em dinheiro, no fim de semana ficámos a saber e até já não me lembro qual é que foi o canal de televisão que deu a olhar para aquilo que é o programa de estabilidade foi fazer contas que é a coisa que às vezes raramente a comunicação social faz e descobri uma coisa que não é novidade mas vale a pena realçar que é o dinheiro disponível para aumentos na administração pública não chega ou melhor permite fazer apenas pequenos ajustamentos salariais não só em 2021 2022 2023 2024 e 2025 Pergunta sabendo que este ano é um ano eleitoral sabendo que lá para o final do ciclo vamos ter outra vez um ano eleitoral porque é que nós ao olharmos para o programa de estabilidade ficamos com a sensação de que alguma coisa não está bem aqui ou seja deviam ser anos em que o governo vai gastar dinheiro à tripa forra em matéria da administração pública porque é que isso não acontece é muito simples não há dinheiro percebe eu sei que o Partido Socialista tem um spin desgraçado sei que uma boa parte da comunicação social tem receio do Partido Socialista e do governo e portanto não gosta de dizer estas coisas não há volta a dar você não tem dinheiro no orçamento para estar a fazer floreados na área dos aumentos salariais é verdade que isto vai dar guerra vai dar guerra com os sindicatos CGTP nomeadamente com os professores vai dar guerra porque em ano eleitoral os autarcas vão pedir que se gaste mais isto e aquilo e vai dar guerra porque como você já percebeu cada vez que o Estado não tem dinheiro nós temos a movimentação de ruas ora e o PCP deu alguma soltura à CGTP para fazer brincadeiras ora isto nós vamos ter nos próximos tempos mas a questão não é essa a questão é outra você já percebeu porque é que não se anda a gastar onde se devia gastar desde o ano passado até agora eu vou lhe dizer saúde e educação já percebeu porquê? é muito simples não há dinheiro são três palavrinhas que o governo anda a tentar ocultar há muito tempo mas não há volta a dar não há dinheiro três palavras que você tem em 2021 e você vai ter nos próximos anos porque o urgente mesmo é recomeçar a descida pronunciada da dívida pública para ver se colocamos abaixo de 110% do produto que é aquilo que muitos investidores internacionais agências de rating e também Bruxelas e o BCE andam a se agradar aos ouvidos do governo capicha? bom vamos para o próximo tema houve espectadores que até ao fim de semana e no fim de semana me escreveram a perguntar assim pá você já falou o caso Sócrates não sei das quantas porque é que não houve uma reação tão pronunciada dos partidos aquilo que se passou na sexta-feira da outra semana olha dia 9 de abril a explicação é óbvia ao PS não convém agitar muitas águas porque já tem um agitador maior chama-se José Sócrates ao PSD também não convinha e já vou explicar porquê no fundo você tem o Partido Socialista que está aterrado com esta situação toda porque sabe que primeiro uma parte dos membros deste governo esteve no governo anterior e não viu o que se passou ou então viu e calou-se como você sabe José Sócrates e seus companhãos de Ruth eram pessoas muito chatinhas a reagir e a condicionar as pessoas primeiro ponto segundo ponto o PS está à espera que José Sócrates faça um favor ao PS e já fez com as entrevistas que deu com as idiotices que já disse conforme a como se atirou à direcção do Partido Socialista já conseguiu fazer esse favor terceiro o doutor António Costa e o doutor António o doutor Rui Rio no PSD são os arautos deste regime não é? porque os partidos principais da democracia são o Partido Socialista e o Partido Social Democrático primeiro ponto qualquer um destes partidos tem trilhados de vida é verdade que o PSD não tem como os do PS pelo menos que saibamos até agora não há investigações nesse sentido não há um ex-primeiro-ministro do PSD envolvido em coisas como parece estar o cidadão José Sócrates e portanto é verdade que não é a mesma coisa mas tem um problema é que os partidos estão comprometidos com o regime que está a ficar podre e que está a ficar mergulhado e a ser afetado pela corrupção ora ninguém quer agitar estas águas porque se não é o fim do PS ou do PSD mas há uma coisa que resulta disto tudo é que enquanto mantiverem esta marmelada o que é que sucede? o regime vai apodrecendo e eu nos dias a seguir ao que se passou com o Sr. José Sócrates eu pensei que esta oportunidade poderia ser aproveitada para melhorar ou se você quiser para dar uma volta à justiça já perdi essa esperança e porquê que eu digo isto? porque já se percebeu que os dois partidos não estão com vontade de mudar lembra-se eu ter falado aqui da entrevista do Supremo Tribunal de Justiça da entrevista do Presidente do Sindicato dos Magistrados com as propostas para mudar a lei na área da justiça você já viu o PS e o PSD interessados nesta mudança? eu não vi isto é muito mau sinal significa que ninguém quer mudar o status quo provavelmente porque não interessa porque vai expor as fragilidades do regime uma coisa é certa como está este caminho este regime caminha cada vez mais para o apodrecimento e se você tiver se for espectador regular do Think Tank sabe que é isto que o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão andam a dizer desde o ano passado muito antes de eu dizer tem essa vantagem tem esse mérito bom eu queria tocar ainda na questão da Liga dos Campeões porque ontem à noite apareceu uma proposta de uma Superliga que não é novidade mas como isto é uma coisa que vai implicar muita análise eu vou deixar para amanhã não se esqueça que como lhe disse esta semana vamos ter tudo desde o Think Tank até Deals on Wheels e vamos ter também o Meltox quanto a mim vou ficar por aqui às 7 mil perdão 8 mil e 100 pessoas estão direto que quero agradecer a sua paciência e quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre que é colocarem um gosto e fazer partidas nas redes sociais e também sabe porquê aquilo que houve aqui não houve em baixa de nenhum obrigado com licença e até amanhã às 8